Pegou a primeira. Mike veio de São Paulo só pra pescar aqui com o Ricardo Sur. Olha, ó a bicuda grande. Olha lá, olha na água. Olha a sororoca. Acho que é sororoca, hein? Sororoca! Cavalinha? Cavalinha. Não, gaivira, gaivira. Ah, gaivira. Não, pior que é a cavala mesmo. Cavala. Olha aqui, o Michael pegou o seu primeiro peixe. Merece uma foto. Até vou tirar a foto junto lá, vai. Von Vasser W-260. Essa embarcação é ideal pra você que gosta de pescar e pra você também que gosta de passear com a família. Uma embarcação ampla, muito estável. É se você gosta de pescar no currículo não tem barco melhor. Não gosta de pescar no arremesso, também não tem barco melhor. E também para os pescadores que gostam da pesca de rodada ou de fundeio. E se você é guia de pesca, faça que nem aqui o Ricardo. Compre uma embarcação dessa que você vai atender muito bem o seu cliente e vai proporcionar muito conforto. Não esqueça. Von Vasser. Esta é a embarcação. W-260F da Von Vasser. Catamaran a motor com ampla praça de pesca, ótima estabilidade e excepcional navegabilidade. O W-260F proporciona conforto, segurança e excelente acabamento. W-260F do estaleiro Von Vasser, o melhor da tecnologia em laminação, tem banheiro, casco autoesgotante, vários compartimentos, viveiro e amplas caixas para peixes. Catamanã Von Vasser, a embarcação ideal para o pescador e a família. Pesca dinâmica. Oferecimento Von Vasser. A melhor novidade do mundo náutico vem da água pra você. Ó, o currículo é isso aqui então. E tá aqui o lixo. Olha. Opa, outro tipo de peixe que pegou agora. Olha. Esse é mais pesado, hein? Muito peixe, né? Muito peixe. Olha só. Mais pesadinho. Tá com cara de ser um peixe de forma arredondada, né? Interessante dessas varas aqui, com cabo um pouco mais longo, que já serve como apoio pro braço ou pra barriga, ó. Não cansa tanto o pulso. Olha, olha, olha. É peixe bom, gente. É peixe bom. Freio regulado, uma vara 12 libras. Deixa a ação da vara cansar o peixe. Ação, claro, com a ajuda do freio, né? Nada de querer guinchar o peixe. Olha, ó. Ele vai cansando por si, ó. Tá ali. Opa. O que é isso? Um olhete, provavelmente. Um olhete. Eu acho que é um olhete. Posso pegar lá? Pode. Deixa só. Ah, é um xarelhetão. Xarelhetão. É pescarinha gostosa. Como eu gosto desse tipo de pesca, hein? Isso aí é um troféu já desse tamanho, né? O passeio xarelheto é grande, né, cara? O passeio xarelheto é o bicho. Olha lá, vamos caprichar na foto, ó. Aqui atrás, ó, o cardume, ó. Aqui, ó. É. Já vamos pro arremesso daqui a pouco. Vamos mandar pra vida esse peixinho. Quer soltar? Não, faz favor, solta pra mim, ó. Valeu, hein, Cardone? Esse caboclo conhece tudo aqui. Isso aí. Valeu. Bom, gente. Mal voltamos no comercial. Outra espécie de peixe. Xarelheto. Ah, vamos tentar arremessar a linha onde o Sérgio falou que tá estourando? Vamos arremessar. Vamos ver se pega. Então, Reinaldo, acompanha lá. Pega a isca caindo. Localizou a isca. Então vamos trabalhar. Sem corte aí. Já bateu a primeira. Já pegou. É jogar e puxar. Jogar e puxar. Não tem papo. Tá aqui o cardume, ó. E toma a linha. E essa é enchova, hein? Pela puxada, manchova. Vamos tentar puxar rápido. Acelerar a imagem aí, porque o nosso programa tem pouco tempo. Acelerar a imagem, então. Acelera a imagem. Acelera a imagem. Acelera a imagem. Violenta, pegando que nem Tucunaré. É a Sanchola que eu conheço. Acho que é a maior do dia, hein? Maior do dia. Tá aqui o bicho. Ó, que imagem maravilhosa aí pra vocês. Imagem subaquática. Bacana, vou levantar a bicha. Tá pegou pro... Essa é boa. A maior enchova do dia. Tá aqui o bicho. Tá aqui a enchova. E agora nós vamos bater um papo com o Sérgio e com o Ricardo pra falar da estrutura, falar das embarcações. Depois nós voltamos aqui com mais peixes. Uma pescaria sensacional. Eu estou impressionado. Mais impressionado ainda com o atendimento desse rapaz. Que dá um atendimento diferenciado, principalmente pra você que gosta dessa modalidade de iscas artificiais. E o Pesca Dinâmica sempre leva pra você as melhores opções de pesca. Tá aí na região, então, de Itapuá e São Francisco do Sul, você pode contratar a fragata do nosso amigo Ricardo. Ricardo, como funciona a sua empresa? Quantos barcos você tem? E qual o tipo de serviço que você presta? Então a gente opera, principalmente a partir de São Francisco do Sul, com toda a estrutura pro pessoal vir pescar e não se incomodar. Hotel, restaurante, pode deixar a família e vir pescar, conhecer a nossa região. A gente conta com dois barcos. São duas lanchas rápidas, prontas pra pesca esportiva. Esse catamarã, zero, da Von Vassar aqui, onde pode pescar até seis pessoas. E também tem um outro bar com 22 pés, que também pesca com cinco pessoas. E a gente sempre faz o convite pro pessoal vir conhecer essa nossa região aqui, que tem muito peixe e muita coisa pra eles conhecerem. É, muitos locais bonitos. Por exemplo, essa ilha que nós estamos de fundo aí. E pra você pescar com a fragata, daí você tem que falar com esse homem. Tem que falar com o nosso amigo Sérgio, da empresa A Pescaria. Como que funciona pra pescar com a fragata aqui? Só me ligar. 41-30-85-3223 ou entrar no site apescaria.com.br Fragata e também em qualquer ponto do Brasil, né? Qualquer ponto do Brasil. Água doce, água salgada, represa. É isso aí. Vamos voltar na pescaria que tem mais peixes na superfície pra você. Olha quanto peixe. Mais uma cena sem corte pra vocês. Veja só. O nosso cinegrafista, o Reinaldo, vai pegar a isca caindo. Localizou a isca, Reinaldo? Ó, já bateu. Já bateu. Ó lá, já pegou. Ó, enxoba. Olha lá. E já pegou, gente. Isso aqui... Que nem diz o Arião, isso aqui é a mesma coisa que tá pandeló pra burro, né? É muito bom. Ou milho pra bode, como o Arião fala. Então não perca tempo. Tá uma opção de pesca aqui em São Francisco do Sul. Vários peixes, várias opções de pesca. Principalmente essa pesca maravilhosa. O Ricardo tava comentando comigo que ele pesca muito com isca artificial. Mas normalmente eles não usam a isca de superfície, né? Porque a meia água, claro, pega mais, né? Mas é uma pescaria que ele vai aderir e vai fazer os clientes começar a pescar. Ah, é. Mandar trazer as iscas Z90 aí. Ó, e pela puxada aqui, pela briga, é anchova de novo. É um torpedo. Agora começou o horário da anchova também, que é a final da tarde, né? Olha lá a água. E o cardume tá ali, ó. Se vocês observarem, tem uns juntos atrás. Olha quanto peixe aqui, ó. Embaixo tem um cardumaço. Vamos pôr ela pra cá. Nem precisa caixa estanque, gente. Porque a água tá muito translúcida. É, chova. Como eu gosto de pescar você com iscas artificial. Principalmente isca de superfície. Ricardo, nem vou merguer ela. Você vai soltar ela aí mesmo com alicate pra não judiar muito do bicho. Pra água. Pesca dinâmica. Oferecimento Von Wasser. A melhor novidade do mundo náutico vem da água pra você. Hoje vocês puderam conhecer aqui a nossa região de São Francisco do Sul. A variedade de peixes. E também tem uma infinidade de outras modalidades e tipos de pescaria que a gente pode fazer. Com isca natural, artificial. Mar abrigado e mar aberto. Então fica aí o convite sempre pra vir conhecer a nossa região. E também aprender várias técnicas legais de pescaria aí que a gente tem pra passar pro pessoal. Pra vir pescar com o Ricardo, liga pra mim. 41 30 85 32 23. Ou entra no site da pescaria. www.apescaria.com.br Ele é pra organizar a pescaria. Fantástico. A empresa dele é fantástico. Mas pra pescar levou uma sua nossa, né? Ele levou uma nossa. O Mike tava falando que ele nunca pescou em mar aberto. Passou mal, né? Chamou o Hugo. Mas ficou lá firme e pegou o maior peixe da pescaria. Maior olivitão da pescaria. E tal. E o que foi essa experiência pra você? Foi uma experiência fantástica. Fenomenal. Então faça que nem o Mike. Venha pescar aqui com a fragata. Mas antes liga pra a pescaria. E agora vocês irão ficar com os contemplados da semana que farão jus aos kits de iscas artificiais. Moro de conta assinadas por mim. E também aos kits de limpeza da Belga. Muito obrigado pela audiência. Semana que vem mais novidades pra vocês aqui. No Melhor da Pesca, no Pesca Dinâmica. E tá aqui o lixo. Contemplados que irão ganhar os kits de iscas artificiais. Leonardo Fogaça. Gilberto José Garcia. E Álvaro dos Santos. Contemplados que irão ganhar os kits de limpeza de produtos Belga. Laertes Lopes Gonçalves. Gonçalves e Ivan Rodrigues. Oferecimento Von Vasser. A melhor novidade do mundo náutico vem da água pra você. Capaze. Capachos, tapetes e acessórios. WD40. Você sempre tem onde usar. E rede de farmácias Farma Total. Crescendo com você.